Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai conversar sobre como economizar. Está aqui, olha, ProLight é a solução para você. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight EnergyCard? Dá uma olhada aí, vê como é que funciona. O EnergyCard é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O EnergyCard é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o EnergyCard não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do EnergyCard é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. EnergyCard, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight EnergyCard e você pode economizar até 30% na conta de energia e ainda amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% combatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, Piso, Tucumã e também no iShopping São José. Fica ligado, hein? Para economizar, ProLight EnergyCard. São 11 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Gente, olha só. Se esqueça de mandar suas fotos também pelo nosso WhatsApp, que a gente está esperando pela sua foto. As aulas já começaram, mas ainda tem estudante fora da escola, porque simplesmente não conseguiu vagar. É um problema isso, viu? E a gente vai trazer a reportagem da Marquilze Pereira agora aqui na tela. Quem se antecipou não teve problema. Fiz a matrícula e no outro dia já vim fazer pelo site, né? E depois no outro dia eu trouxe os documentos. Mas conseguir uma vaga perto de casa nem sempre é possível. No dia que eu vim, falaram, não deram mais informação assim, diziam que era um dia, diziam outro, que era o dia 30, já tinha sido feita a matrícula, né? É complicado, né? É complicado. A Secretaria Municipal de Educação diz que a demanda de alunos é maior que a oferta de vagas em alguns bairros. E que nem todo mundo vai conseguir matricular o filho na escola mais próxima. Eles podem procurar a secretaria, as matrículas ficam abertas o ano inteiro. E, infelizmente, o que a gente não tem condições, nesse momento que a gente já fechou as turmas, é atender esses alunos próximos de suas residências. O Conselho Tutelar tem recebido denúncias de pais que ainda não conseguiram matricular os filhos. A gente orienta a população que, nesse caso de falta de vagas nas escolas, que procurem o Conselho Tutelar da sua zona ou mais próximo de sua residência, para que de lá eles possam sair encaminhados com a requisição para assim poderem lograr êxito na vaga. Nas escolas municipais, 13 mil vagas ainda estão abertas. Quem reservou e não foi fazer a matrícula pode perder. Deixa de ser dele e a gente abre para outros alunos que precisam dessa vaga. As matrículas ainda podem ser feitas, segundo a CEMED, o pai ou o responsável precisa levar a documentação do aluno e solicitar. E isso precisa ser feito antes do fim do mês, porque as turmas já estão sendo fechadas, o que pode tornar a busca ainda mais difícil. É muito complicado, né? Porque a maioria desses pais trabalham, precisam deixar os filhos perto de casa para poder ir para o trabalho, na volta ou no intervalo, pegar aí o filho para poder levar em casa. e quando é muito longe, acaba tendo um prejuízo no emprego. É uma problemática isso, né? Mas a gente espera que a CEMED, junto com o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, porque nesses casos aí o Ministério Público vai ter que intervir, se não conseguir a vaga, que é uma questão de interesse social, aí a CEMED vai ter que dar um jeito. A gente espera que seja resolvido. A gente está falando da Secretaria Municipal de Educação, viu minha gente? é a educação, a primeira educação de criança, no ensino fundamental, ok? 11 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado, a gente sai da educação, vamos conversar sobre saúde? Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ivan Tramujas, que é proctologista e vai conversar conosco hoje sobre o encontro de cirurgiões que vai acontecer aqui na cidade de 16 a 18 de fevereiro. Bom dia, doutor Ivan, tudo bem? Bom dia, Marcia, tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Além de proctologista, ele é cirurgião também e vai conversar com a gente sobre esse segundo encontro. É o segundo encontro nacional dos mestrados profissionais da área médica cirúrgica. Qual a importância disso, desse encontro, pra sociedade amazonense? Então, nós temos aqui no Amazonas, mais propriamente na Universidade Federal do Amazonas, o mestrado profissional em cirurgia, que é o primeiro curso de pós-graduação estrito-senso. Estrito-senso é mestrado e doutorado da região norte, ou melhor, do Amazonas, aqui na UFAM. Então, o nosso curso foi proposto em 2015, foi aceito e iniciou em setembro. É o primeiro curso, então, que está formando mestres em cirurgia aqui na região do Amazonas, principalmente em Manaus. É a única universidade que tem esse curso. É a possibilidade que os amazonenses têm de se pós-graduar aqui sem precisar ir ao sul, ao sudeste, ao nordeste, pra fazer um curso semelhante. Como você falou, nós vamos congregar aqui, nesse encontro, os mestrados profissionais da área Medicina 3 da CAPES, que congrega todas as especialidades cirúrgicas, juntamente com a anestesiologia e cirurgia experimental. E é importante, ontem mesmo eu estava conversando com o doutor Paulo, que é o diretor do Hospital e Produto Socorro, 28 de agosto. Grande abraço pra todo mundo do 28 de agosto, que deve estar assistindo a gente agora. E um grande abraço pra todo mundo que está na gestão, lá atendendo o pessoal lá na ponta. Um grande abraço pra todos. E ele foi um desses casos. Ele precisou sair, precisou ir pra São Paulo, pra poder fazer a especialização dele em cirurgia. Então, quando a gente fala em mestrado, quando a gente fala em mestres e doutores, nós estamos falando da educação desses médicos. O médico sai da faculdade de medicina, seja ela da UFAM, seja ela da OEA, e quer ser cirurgião. O que é que vai ter que fazer? Vai ter que criar toda uma logística pra poder ir pra São Paulo pra fazer isso? Agora, não mais. É isso que o senhor está dizendo, né, doutor Ivan? Na realidade, o médico se forma e escolhe a sua especialidade. A sua especialidade, ele aprende a exercê-la na residência médica. Quem quer ser professor, ele vai buscar um mestrado acadêmico. E nós temos uma nova forma de curso, que é o mestrado profissional, que é pra aqueles indivíduos que não necessariamente querem estar na academia, mas querem aprender, do ponto de vista científico, como desenvolver um projeto ou uma pesquisa pra aplicar no seu ambiente de trabalho. O mestrado profissional é isso. É a cirurgia aplicada às necessidades da sociedade. Então, ele vai habilitar outros colegas, vai estudar também, junto com esse... dentro desses cursos, dentro desse mestrado e desse doutorado, pra poder melhorar a cirurgia, digamos assim. Pra poder... Trazer evoluções, né? Haver um incremento na qualidade do serviço de saúde da região. Então, há muita interseção entre aquilo que se faz no mestrado profissional e as necessidades do sistema único de saúde. Então, muitos dos projetos que nós estamos desenvolvendo lá, que são 34, são pra resolver problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, tem um dos mestrandos que está desenvolvendo uma pesquisa em que ele está regulando marca-passos à distância. Ao invés de exigir que o paciente que mora no interior tenha que vir a Manaus, lá no Francisca Mendes, e fazer a regulagem do seu marca-passo, ele está desenvolvendo um trabalho pra que essa regulagem seja feita pela internet. Então, nós estamos fazendo, tentando mudar um paradigma, evitando que o paciente venha pra cá e faça o controle à distância. Esse é um projeto de mestrado profissional, sendo desenvolvido na UFAM, e que vai beneficiar o Hospital Francisca Mendes e todos os pacientes que têm marca-passo no Estado. Porque tudo está interligado, né? A ciência, a tecnologia, atualmente, toda essa possibilidade, essa gama que a gente tem por meio da tecnologia que viabiliza informações por Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso pode ser revertido para ajudar na saúde, melhorar a qualidade de vida e facilitar a vida do usuário. Não é só pra usar o WhatsApp, não, né, doutor Ivan? Muito embora a gente use bastante, hoje, cada vez mais, né? Porque a informação hoje, ela é ultra rápida e a gente precisa estar bem informado a todo momento. Mas nós, inclusive, temos no nosso mestrado ações de teleeducação e de educação à distância que nós implementamos, assim, com bastante vontade dentro do nosso curso. Aqui a gente está ouvindo que, para participar, tem que se inscrever, eu estou lendo aqui no nosso roteiro, né? Para participar, tem que se inscrever pelo site que está na tela aí desde o início da nossa conversa. Você pode anotá-lo e obter outras informações por esse site, tirar dúvidas. Nós também temos o telefone 3305-11011-81, 3305-1181, para você também obter informações. O doutor Ivan Tramujas, hoje, que é prototologista e cirurgião, está conversando sobre como fazer pesquisas científicas, quem é médico, quem é cirurgião, para poder melhorar as políticas públicas de saúde. E a gente está vendo aqui que na abordagem também tem uma interação com a economia, internacionalização. Tudo isso tem a ver com as pesquisas dos alunos do mestrado. Então, a inserção de um curso de mestrado profissional na sociedade, ela faz com que a gente tenha interseção do ponto de vista político, financeiro, econômico e social. Então, esses aspectos que vão ser trazidos para cá, experiências vividas por outros mestrados que já estão funcionando há mais tempo, vai fazer com que as pessoas saibam o potencial que nós temos enquanto mestrados profissionais e expliquem da natureza do nosso curso. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem entender a diferença entre o mestrado profissional e o acadêmico. Como eu falei, o mestrado profissional é aquele voltado para a resolução de problemas do nosso dia a dia, usando metodologia científica para que as evidências apareçam. E o acadêmico é aquele que ele está com a mão na massa? O acadêmico é aquele que ensina o mestre a ser professor, a dar aula na universidade. É assim, vamos ver se eu entendi aqui, porque a gente também aprende, né? A gente está aqui também aprendendo com o doutor Ivan. No mestrado, você precisa fazer uma pesquisa científica. Às vezes, essa pesquisa científica, ela vai te habilitar para você dar aula ou, às vezes, essa pesquisa científica vai fazer com que você ache uma solução para poder desenvolver políticas públicas de saúde. Seria isso? É mais ou menos isso. E a diferença crucial é a seguinte, quem faz mestrado acadêmico, ele tem a veia do professor dentro do seu... Para educar e para multiplicar. Quem faz o mestrado acadêmico está voltado para resolver problemas no seu ambiente de trabalho, em que ele imagina que fazendo de uma determinada forma um determinado processo ou uma intervenção cirúrgica vai promover melhorias em prol do paciente. Então, aquele exemplo que eu lhe dei de trazer ou deixar o paciente lá na sua cidade e fazer a regulagem do marca-passo dele à distância é algo assim. Um outro projeto que nós estamos desenvolvendo é o estudo de soluções analgésicas em cirurgias ortopédicas. Qual é a solução analgésica que faz com que o paciente sinta menos dor e se recupere mais rápido? Então, isso é mestrado profissional. É você tentar fazer com que o serviço melhore com aquelas suas intervenções. A gente, quem fala assim em cirurgia ortopédica, não sei se quem já teve a oportunidade de acompanhar um paciente que fez uma cirurgia ortopédica sabe a dor que é. Eu acho que é uma das cirurgias que tem um pós-operatório mais doloroso, né? Mexe com os seus movimentos, né? Você não pode ficar parado ao se movimentar. Eu digo isso porque o meu irmão sofreu um acidente de veículo e ele teve uma fratura no punho. E ele teve que operar, abrir o punho, colocar parafuso, colocar arame lá para poder ligar os ossos de novo, que foi uma fratura bem complicada, que foi bem... E no punho da gente tem muitos ossinhos pequenos, então fica mais complicado para fazer o pós-operatório. Gente, como ele sofreu? Foi bem doloroso. Porque depois que passa aquela dor do pós-operatório, ele tem que fazer a fisioterapia. Exatamente. Então é bem doloroso. E vocês também estão estudando para tentar melhorar... Então, uma das vertentes dos nossos projetos de pesquisa é realmente estudar soluções analgéticas para fazer com que esses pacientes se recuperem mais rápido. E sem ser tóxico para o organismo, né? Sem, obviamente. Sem efeitos colaterais. Eu falei de fisioterapia e aí gera a próxima pergunta. Quem pode participar desse encontro? São só médicos ou os fisioterapeutas, os enfermeiros podem participar também? Então, o caráter do mestrado profissional em cirurgia da Universidade Federal do Amazonas, ele é multiprofissional. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, quem lida com o paciente cirúrgico? Pode ser até o advogado que lida com problemas de judicialização do direito médico. Então, no campo da cirurgia, também é acolhido no nosso mestrado. E interdisciplinar. Então, não tem só médico cirurgião lá. Tem médico intensivista, pode ter médico clínico, tem um cardiologista. Então, é um mestrado que é multiprofissional, várias profissões da área da saúde, e interdisciplinar várias das especialidades médicas. Temos anestesiologista. Todos eles participam? Todos participam. Porque todos eles, de alguma forma, estão ligados com as linhas de pesquisa de quem está fazendo o mestrado. E porque o médico cirurgião, ele não faz cirurgia sozinho. Quando ele está no centro cirúrgico, ele está dependendo do anestesista, da enfermeira, do atendente de enfermagem, do circulante, do farmacêutico. Então, todos esses estão ligados no paciente para que ele seja melhor atendido. Aqui no roteiro tem instrumentos descartáveis de energia. O que significa isso? Então, aqui são duas atividades do nosso programa, em que duas empresas de material médico vão falar sobre, um sobre inovação tecnológica em cirurgia, utilização de equipamentos de grampeamento, equipamentos de energia para selar vasos, para cortar tecidos. E o outro vai falar sobre energia avançada. Vai falar especificamente sobre isso que eu acabei de falar. Selamento de vasos e secção de tecidos com o menor dano possível e a maior rapidez possível que você possa obter para fazer com que o procedimento seja mais seguro e mais rápido. Ou seja, é todo mundo mesmo empenhado para poder trazer mais qualidade de vida, fazer uma cirurgia mais rápida, com menos dano, com menos cicatriz, com menor possibilidade de hemorragia. Então, tudo isso é para trazer uma melhor qualidade de vida para todo mundo. A gente trouxe hoje o doutor Ivan Tramujas aqui, que está trazendo essa boa notícia para quem é profissional da saúde, que está assistindo o programa da comunidade também, sobre o segundo encontro nacional dos mestrados profissionais na área médica cirúrgica. E conversa com você que está aí do outro lado, porque às vezes a gente, a pessoa que não tem muita informação e a gente às vezes não está convivendo com o médico todos os dias, graças a Deus, não sabe que tem uma gama de médicos fazendo uma série de pesquisas, e é isso que o doutor Ivan Tramujas está trazendo para a gente hoje, para justamente trazer qualidade de vida para o paciente, trazer um melhor atendimento, um atendimento cada vez mais excelente e sempre trazendo o mínimo prejuízo para o paciente. Porque às vezes, por exemplo, tem uma cirurgia que é a laparotomia total. Você abre a barriga do paciente de cima a baixo para fazer uma higienização, se de repente teve um intestino supurado, ou até um apêndice supurado, quando o apêndice inflama do jeito que abre. Então, é uma cicatriz enorme. Nenhum médico vai apelar um paciente, fazer uma cicatriz dessa, pensando numa solução, poxa, como é que a gente faz para diminuir esse efeito aqui no abdômen do paciente, né? Como é que faz para diminuir esse resultado, para no futuro ficar uma cicatriz bem fininha, para que ninguém perceba que você foi submetido a um procedimento desse. Então, é uma preocupação com salvar a vida, é uma preocupação com a saúde, uma preocupação também estética, não é isso, doutor Ivan? É, nós estamos na época da cirurgia minimamente invasiva. Então, essas cirurgias que você está falando, cada vez mais estão sendo feitas pela laparoscopia, que são pequenas incisões. Não precisa mais abrir para lavar tudo lá dentro. Pequenas incisões, a gente coloca numa delas uma câmera e por dentro a gente opera sem precisar fazer uma grande de uma incisão. Muitos dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no nosso mestrado, dizem respeito à laparoscopia também. Olha só que bom. Mas eu queria deixar o convite aqui para todos os interessados em fazer um programa de pós-graduação estrito senso, mais especificamente o mestrado profissional em Manaus, sem precisar sair e ir para outro centro, que procurem o nosso programa. E também os alunos dos cursos de graduação em saúde. Vários dos projetos que nós desenvolvemos lá acolhem alunos para que desenvolvam projetos de iniciação científica nas vertentes dos projetos. Então, estão todos convidados também a comparecer ao nosso encontro nacional. E o telefone para contato está aí na tela, desde o início da nossa conversa, 3305-1181. O nosso site, o site do programa, e o programa que a gente está falando é o programa de mestrado também, está aí na tela para você. E todo mundo envolvido com saúde, ele disse, inclusive, os advogados, Jaiminho, presta atenção, hein, Jaiminho, que eu estou de olho aí, viu? Plínio também, todos os advogados que são envolvidos com a judicialização da saúde, que é justamente trazer a saúde para o Poder Judiciário, para viabilizar a qualidade de vida para as pessoas, a gente também pode visitar e participar desse encontro. Doutor Ivan, muito obrigada. É um prazer revê-lo. Obrigado, Márcia, pela oportunidade aqui. Já que a gente já se conhecia antes, profissionalmente, pode fazer de novo o convite, se o senhor quiser. Então, a todos os médicos cirurgiões, aos médicos que têm alguma interseção na sua atividade profissional com a cirurgia, aos estudantes de medicina, aos estudantes de enfermagem, fisioterapia, que têm interesse em aplicar seus conhecimentos em cirurgia, visitem e compareçam ao segundo encontro dos mestrados profissionais da Medicina 3, porque vai ter atividade para vocês lá e, de repente, é uma oportunidade de vocês conhecerem o programa de pós-graduação que é nosso aqui do Amazonas e que está caminhando a passos largos. Ok, muito obrigada, doutor Ivan. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 42 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. A gente vai para um breve intervalo, mas ainda nessa edição do programa, no próximo bloco, já a gente continua falando de saúde, dessa vez saúde preventiva, fazer exercício físico, atividade, manter a dieta e a gente vai ter uma aula aqui, viu? Vou fazer a aula junto com o Leonardo. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.